Eu vou virar o meu. Ai! Receita do meu restaurante lá da Espanha, que eu vou ensinar pra minha irmã, Camis. Minha irmã? Que é minha irmã, né? Vocês devem saber. Então vamos fazer, Sassá. Vamos aquecer o leite, um pau de canela, umas raspinhas de limão. E aqui? Laranja. Pode ser a canela em pó? Pode colocar. Pode ficar a gosto e você colocar no leite o que você desejar. Outras ervas. Cartamomo, anis estrelado. Espécies. Especiarias! Não é ervas, gente, é especiarias. Espécies. Aí vai ficar mais pro estilo indiano. Ou não? Falou uma naçada, é cri, cri, cri. Açúcar, mexendo um pouquinho pro açúcar dissolver. Até ferver, então. Até ferver. Sabri, tô vendo aqui um pão amanhecido. Se for o duro, terá que utilizar mais leite. Eu tirei a casquinha pra ele ficar mais bonitinho. Ele vai ficar com uma coloração melhor para o pudim. Coloração! Quantos anos você morou na Espanha? Não é coloração? Na Espanha doida. Perdeu, e agora? Agora nós vamos retirar a canela. Boa! O limão. A gente vai colocar o pão aqui dentro. Ai, que delicinha fazer isso! Uma delícia! Nossa! Ai, Sabri! Isso! Eu quero que ela venha todo mês pro Brasil! Vocês adoraram! Vocês estão achando uma parecida comigo? Eu não acho muito não! Esse é o ponto. Se ficar seco, põe um pouquinho mais de leite. E se ficar realmente muito líquido, você pode acrescentar um pouquinho mais de pão. No céu tem pão! Dicona da Sabri, né, gente? Pra gente comer igual a sobremesa do espanhol. Agora a gente passa pra segunda parte. Quatro ovos. Se forem muito pequenos, você pode añadir um. Añade? Añade. Ai, adoro! Adicionar! Ai, meu Deus! Adicionar! Então põe tudo aqui. Tudo no liquidificador. Uma latinha de leite condensado. Bora! Bate que bate! Vamos lá! Batendo! Batendo! Bate forte! Velocidade forte! Certo? Menina, esquecemos da farinha de trigo, pode pôr? Pode colocar. Uma colher de sopa de fermento em pó. E batemos outra vez. Bate a dedo! Menina, esquecemos aqui da hora! Camis, aqui tem tudo batidinho. Eu já tenho aqui preparado uma forma caramelizada. E ele fica sem furinho, porque eu tô sacando que é um pudim, né? Sem furinho. Fica parecendo aquele pudim de padaria. Aquele pão velho. Aquele pão velho. Vai ficar aquele pudim vivinho. Será? Você bate no peito e fala, vai ficar. Vai ficar! Agora você coloca já o pudim dentro de uma segunda forma maior, pra assá-lo em banho-maria. Camis! Olha o que ficou pronto! E o ponto, Sassá? Pica o palitinho. Se ele sair sequinho, limpinho, tá no ponto. Geladeira? Geladeira! Uba, uba, uba! Colocamos na geladeira, fomos dormir e agora é dia seguinte? Aqui eu esquentei já na boca do fogão um pouquinho pro caramelo desgrudar da forma e agora a gente vai diretamente desenformar o nosso pudim. Bota lá na boca do fogão pra dar uma amolecida no caramelo, hein? Cuidado pra não se queimar. Aqui eu vou virar o meu. Ai! Vamos ver! Fá, Fá, tô curiosa, hein? Vamos ver. Caramba! Perfeito! Nossa, nada a ver com o pudim de pão daqui, hein?